Obrigado. 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 Bem que nós discutimos, e sabemos que hoje não podemos completar mais do que 20%, especialmente na primeira parte do jogo. Quando os jogadores têm um grande deseo a mostrar a esta pele, mas eles se pesquem sobre este deseo. Nós nos discutimos, Nós tentamos relaxar eles antes desse jogo, mas você sabe que esse é o derbi regional e eles normalmente querem provar algo. Eu posso congratular a Spartak Ternal. Depois de três dias eles jogam contra um bom jogo. Não é fácil de preparar a equipe por três dias, porque eles jogaram 130 minutos. Mas nós precisamos focar no futuro na nossa equipe, precisamos focar nos nossos vítores para mudar algo na equipe dentro. Porque quando você faz tantos erros técnicos e tácticos, você pode ganhar a equipe. Você pode pegar nem um ponto. Esse é curto como eu vejo a equipe. Se você tem algumas perguntas, por favor. Obrigado. Então, eu vou fazer isso. Nós pegamos em primeiro jogo 0-2. É isso porque nós trabalhamos muito bem. Tudo o que nós treinamos, o que nós falamos, o que nós falamos, tudo o que nós falamos. Nós falamos em primeiro jogo. Na 20% nós falamos. Nós falamos muito bem. Nós falamos. Eu agradeço. 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 EAM. Eu agradeço. Essas lutas não são importantes. Então, hoje. É Algo. É bom. 350-300-603. Nós controlamos sempre as situações, só me lembro de uma situação de um set de peças, de um lado de Serra, que nos criou problemas. É verdade que não criamos tantas oportunidades hoje, mas foi impossível. Depois de 120 minutos, mais penaltis, a parte emocionária, depois do match que tivemos, foi muito difícil para nós. Mas nós fazemos um ótimo match, pressionamos. Nós não mudamos nossa identidade, porque estamos cansados. Nós tentamos criar uma nova ideia para Ternava, e eu passei essa ideia dentro da sala de vestibular. E eu tento criar um slogan dentro da nossa equipe. Nós somos Spartak Ternava. Então, se nós somos Spartak Ternava, temos que ser a imagem dos nossos suportadores, que gostam desse tipo de futebol, pressionando alto, com qualidade, com boa dinâmica, criando muitas oportunidades. Então, é isso que queremos para o futuro na Spartak. Na casa, temos sempre a responsabilidade de tentar ganhar o match. Isso não significa que temos que ganhar tudo, mas vamos tentar, com certeza. com a atitude, com qualidade e com a responsabilidade, vamos tentar continuar a ser a Ternava para o futuro. Mas nós sabemos que agora, nas próximas três semanas, nós temos todos os tempos, os três dias, nós temos muitos matchs. Nós viajamos, não é fácil. Nós temos que controlar o treinamento. Mas nós tentamos fazer, porque temos uma equipe com 22 jogadores, então nós temos que dar esse signo dentro da equipe, que quando precisamos dos jogadores, eles devem estar preparados para jogar esse clube com essa responsabilidade. Porque, como eu disse, nós somos Spartak Ternava, e nós temos que provar, que nós somos um grande clube. Obrigado. Nós temos que dar um pouco mais a de um falso. Nós precisamos fazer um melhor jogo. Nós temos que dar um momento para jogar com aanação, com a equipe, usamos antes de fazer um jogo. E nós não é fácil para ir a jogar com ela. Vamos precisar um bom tempo. Vamos fazer o treinamento para mudar o jogo. Nós temos que ligeiro que nós temos que preparado para a ir ao frente para o tráinamento. a terceira, Salis, odovr, os dois minutos 120 minutos. Puxa penalti novas, mas apresiais, mas esse zápas é muito o vinhador. Hámos assim como se parecem, como se parecem. Apois, o slogan, que somos de Spartak Trnava, a o sloganismo quer em fano de dynamista, com um grande impacto, com muita chance, para que se fossem muito bem, com um vinhador. Essa é a é a é a que a verdadeira, isso é uma situação que temos que fazer. Não é uma situação muito simples, mas são muito mais importantes, mas são muito mais 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 mais. Obrigado por vocês. para o seu nome? Temos uma desluxa na chave. Cberto o avessar. Ele foi um grande... Então temos que fazer das substituições, porque ele estava em uma zona muito perigosa, ele tem muita glória e ele permanece com um grande nome, não sei o nome em inglês, mas ele permanece em uma posição muito difícil, então é melhor, os médicos disseram que era melhor, porque ele não vê muito bem na escola, então é melhor fazer a substituição, não tomar os riscos que ele quer, mas naquele caso é melhor, a prioridade é sempre o homem e não o jogador, então é completamente diferente, então temos que cuidar do jogador, e agora temos que entender se ele pode jogar ou não, mas esperamos, porque eu conheço ele e ele quer fazer o jogador para jogar. de todo mundo, ele vai ser eliminado para jogar, e o jogador deve ser convertido no trabalho a a fazer o jogador para jogar e o jogador, o jogador sobre o jogador, quando ele estava jogando, está com a pressão. Foi um jogador para jogar, está utilizado em um jogo de jogador, falei que no jogador não vai evoluir? E o jogador em que jogador foi através do jogador, a parte tática, a parte física dos jogadores, mas tentamos controlar a carga que colocamos nos jogadores. Então, esse processo tem um controle até o limite. Então, sabemos até o limite onde pode ir os nossos jogadores, porque nós fazemos testes com os jogadores e sabemos se os jogadores estão no risco de doença ou não. Então, hoje, sabemos que esses jogadores podem jogar no primeiro 11. Então, eu te digo honestamente, antes do jogo, estou pensando sobre esse tipo de testes e eu sei que os jogadores que eu coloco no jogo eram os jogadores que eu sei que eu tenho que fazer essas substituições. Não porque eu preparo as substituições antes, porque eu não faço isso, mas eu sei que o Tavares e o Lovato são muito cansados e são dois de quatro jogadores que estamos no limite para fazer esse jogo. Então, nós tentamos controlar isso. A situação do Alex mudou um pouco os planos, mas eu acho que nós fizemos um bom trabalho. E o mais importante foi ganhar. Nós ficamos e começamos esse maratão com a direita. Então, isso é muito importante. Vamos começar com três pontos. E nós queremos continuar, porque nós somos ambições, e nós estamos procurando para o próximo jogo de competição. Mas quando chegamos ao nosso competição, nós queremos fazer o mesmo. Nós queremos ganhar. Porque eu quero criar essa identidade, e isso é o mesmo. Então, os jogadores foram preparados para o jogo do jogo. Hrali-se na crença de suas possibilidades, mas o risco na crença do risco, mas o risco foi vingutado do crença, que foi vingutado na crença, quando o Sobčík se tornou. O maratón do zápas, o chvíľo já vamos para o Európsia, porém, que nós começamos com 3 botões, estamos novas de sezóna, estamos novas novas novas, estamos novas 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 novas, e queremos ganhar novas novas. Estes dois jogadores estão em condições para jogar, mas não tem autorização da federação para o papéis. Então, João Diogo é um jogador que ele conhece, porque ele tem muito experiência, porque ele jogou 8 anos na primeira liga em Portugal, em bons clubes, em clubes que jogam na Europa como capitão, então ele conhece a responsabilidade de jogar em um clube como o Spartak. E como eu disse antes, ainda não temos a equipe fechada, mas quando tentamos encontrar um profil para um jogador, temos que entender que o jogador também tem que entender dois jogadores que jogam em um clube como este. E João tem esse profil, é um jogador com 31 anos, que sabe que ele pode jogar como um jogador e um jogador, e isso é importante para nós, ter esse tipo de jogadores na equipe que podem jogar em diferentes posições. sobre Van Kassel é o mesmo, ele conhece a realidade, ele tem o potencial, ele tem provavelmente dois anos, não é bom na carreira, porque ele joga no campeonato na Inglaterra. e ele foi completamente diferente para as características que ele tem, então é claro que ele dá esse passo, ele sabe o passo que ele dá, e nós sabemos o potencial que ele tem, e sabemos que ele pode ajudar na equipe 2. É uma solução mais para jogar em diferentes posições, Van Kassel pode jogar como um jogador também, no sistema que jogador, ele pode jogar no Wings também, então ele é um jogador que pensamos que pode ajudar a equipe. E isso é o mais importante, ele pensa sempre sobre a equipe e não só em equipe de jogadores. Deho hyvä, ele é para jogar no время. Então Joao Diogo, ele é白 hombre, ele é um jogador feito entreピúcar e por ano que ele es 1 up had por un jogador, ele é super тяжível. P거나 era realmente, ele fica onde dentro dos contados, ele é o mais combat, ele é bom na escultura e equipe de jogador dentro de semana, Pão Kessel, apesar do que os dois anos não tem muito bom, temos potenciais aqui, e eu acho que podemos nos ajudar. É um atoçante, e acho que todos os jogadores podem ser possuídos. Então, eu acho que administrativamente não foram atendidos na nação, mas também não foram atendidos. Então, eles não podem ir para a dê-la. Ais que, por favor. Pânia, eu vou dizer que você está bem, é muito bom e muito bom, e é muito bom, e é muito bom, mas não vou ser tão difícil, como você está aqui no dia, como você está aqui, como você está aqui, como você está aqui, Aplausos Como lhe disse antes na conferência da presa, eu também estava preocupado por isso. Quando ganhamos todos os jogos no período de preparação, eu digo na presa que eu posso esperar tudo agora. Porque, sabe, quando você trabalha bem, algumas das jogos no período de preparação você tem que perder. E hoje eu também vejo o mesmo, como você disse, muito ruim, muito ruim, mas veja, apenas uma batalha que perdemos, mas a guerra ainda continua. Eu não vi que, sabe, Spartak Turner era muito perigoso para nós, mas nós eram perigoso para o nosso jogo. Hoje, quando temos o jogo, o maior perigoso foi nós. E, como eu disse, quando você faz tantos tecnicos e factos erros, você pode ganhar esse tipo de jogo. Explicação, isso será muito melhor quando fazemos a análise. Nós temos tempo para analisar esse jogo, mas a maioria das coisas, eu posso dizer, que o jogo está brilhando para mostrar para o terreno, que o Serret é um equipe muito boa e tem boa qualidade, e tudo bem. Porque normalmente o Spartak é um grande clube, mas o Serret tem suas qualidades. Então, como eu disse, nós temos tempo para analisar, normalmente, a nossa equipe não está fechada, e ainda estamos procurando para novos jogadores, com novas qualidades. Tudo é possível no próximo período. Então, como eu disse, na tlação da tlação da tlação da tlação, porque eu não vi de ter facilmente obter a habilidade. Eu acho que todos esses jogadores são bem favoritos. mas o que a bola mais favorita, mas o que a ação, mas não conseguimos nas suas habilidades. Precisamos precisar, precisamos precisar, precisamos precisar. Precisamos precisar, precisamos precisar, precisamos precisar do jogo, precisamos precisar. mas de mais do ser mais difícil, então temos muito tempo, desde que contigo, fizemos mais mais responsáveis. Obrigado e senhores. Obrigado muito, para o príncipe. Obrigado para o turnê. Obrigado. Com licença, não é a questão da minha vida. Tchau, tá. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.